Rapaziada, vamos conversar sobre esquema tático? Porque desde que o Cuca chegou, né, famosos dois jogos, o primeiro jogo contra o Londrina e o segundo jogo contra o Operário, ele, na maioria do tempo, optou por um esquema muito tradicional no futebol brasileiro. Ele começa os dois jogos com esse esquema, que é o 4-2-2-2. E hoje é muito difícil a gente ver esse esquema, até mesmo nos times brasileiros. A gente vê muito time no 4-1-4-1, 4-2-3-1, no 3-5-2, mas nesse 4-2-2-2, sendo bem sincero com vocês, eu acho que o único time da Série A que joga nesse esquema é o Atlético. Você tem ali uma linha de quatro atrás, né, você tem dois laterais, dois zagueiros, dois volantes, dois meias e dois atacantes. Mas, óbvio que você não fica com esquema quadrado, porque você acaba tendo muita movimentação, muita troca de posição. A gente já tá vendo essa característica do Atlético nos últimos jogos. E eu trouxe pra vocês aqui algumas referências dos últimos tempos de seleções vencedoras de Copa do Mundo, que acabavam optando por esse esquema pra mostrar pra vocês o seguinte. Essa seleção, que é o Atlético Paranaense, é uma seleção, ou um time, enfim, saindo do personagem, saindo da piada, é um time raiz de verdade. E acho muito legal a gente optar por um esquema que fala muito sobre o futebol brasileiro, um esquema que foi muito importante pra seleção brasileira construir, na década de 90, ali, campanhas históricas, tanto na Copa de 94, quanto na Copa de 98. E, assim, é uma formação que, como eu falei, exige algumas movimentações com bastante liberdade, porque senão acaba ficando um time muito mecanizado. Mas a gente tá aqui primeiro, na Copa de 94, aí a gente vê aqui os laterais, né, 2 e 6, sendo responsáveis pelo corredor externo, os jogadores que acabam tendo uma função muito importante de tá atacando a todo momento. E a gente vê, por exemplo, os jogadores prontos ali pra fazer a cobertura, mas a gente tem os laterais quase que virando alas, virando jogadores muito influentes no campo de ataque. O gol do branco na Copa de 94, eu sei que foi um gol de falta, mas ajuda a mostrar também como era um jogador relevante nessa função de tá todo tempo atacando. Aí, na lateral direita, a gente também tinha um Jorginho muito presente no campo ofensivo, né, o Jorginho que acabou ganhando a vaga ao longo da Copa. E a gente tem no meio campo aqui, é Dunga e Mauro Silva numa primeira camada, 5 e 8. Zinho e Mazinho mais à frente, 17 e 9. E na frente, Bebeto e Romário, a dupla responsável pelo tetracampeonato nos Estados Unidos. Então, uma seleção que marcou muito, que optava por esse esquema tático. Outra seleção, agora a seleção de 1998. Saudades quando o Atlético batia frequentemente em finais de Copa do Mundo. A gente via aqui 2, 4, 3 e 6 formando a primeira linha, né? Basicamente, Cafu e Roberto Carlos pelas alas, dois dos melhores laterais da história do futebol. Na zaga, a gente tinha o Júnior Baiano e também a gente tinha o Aldair. No meio campo, a dupla de volantes, 5 César Sampaio, 8 para o Dunga, 18 Leonardo, 10 para o Rivaldo. E na frente, na final, a gente teve Bebeto e também Ronaldo Fenômeno. Uma dupla de meio campo absurda aqui, inclusive, falando de Leonardo e falando de Rivaldo, muita, muita qualidade. E acho que acaba sendo uma função dentro desse esquema que acaba tendo uma responsabilidade muito grande, né? Já que são pontos centrais da equipe, pontos responsáveis por conectar o time ao ataque para dar esse último passe. Mas também para fazer os laterais jogarem a todo momento. A gente vê aqui também como o Roberto, camisa 6, era uma presença muito, muito, muito constante no campo ofensivo do ataque do Brasil. Então a gente já mostrou duas seleções brasileiras que jogavam com o mesmo esquema e jogaram uma final de Copa do Mundo, né? Porque a seleção de 94 ganha da Itália na final, a seleção de 98 acaba perdendo para a França naquele show do Zidane. Na Copa de 2002, onde a gente também chega na final, a gente joga com o esquema um pouco diferente, né? Uma espécie de 3-5-2. E eu vou para outra seleção campeã do mundo, que é a seleção da Itália de 2006. Que tinha nas laterais Ambrota e Grosso, na zaga Materazzi e Canavaro, né? Canavaro 5, Materazzi 23. No meio campo, Gattuso, Pirlo, os dois volantes, né? Gattuso 8, Pirlo 21. Camoranese 16, vocês lembram do Camoranese? Simone Perrota, número 20. E na frente, um ataque absurdo também com o Francisco Totti, número 10. E a gente tinha o Luca Toni bem isoladão, como o número 9. Aqui a gente vê, por exemplo, o lateral de mais apoio, sendo o Fábio Grosso pelo lado esquerdo. E para terminar, para essa sequência de timaços, eu trouxe o Atlético de 2024, o técnico Kuka, no jogo contra o Londrina. Para a gente ver como a estrutura, no final das contas, ela acaba sendo parecida. A gente tem Kaique e Thiago na zaga. A gente teve nesse jogo o Filipinho e o Madson nas laterais. Madson apoiando um pouco mais. A gente teve o Eric e o Fernandinho como dupla de volantes, né? Zapeli, meia esquerda. Cristian, meia direita. Canão bem aberto pela esquerda. E o Maestriani mais à frente. Gente, como eu posso dizer para vocês que esse esquema vai funcionar? Porque é importante você ter referência. É importante você entender que esse esquema já teve sucesso em outro momento do futebol, né? Você teve ali no começo dos anos 2000 muitos times usando essa formação também. Mas trazendo para os momentos de hoje, acho que a gente tem que ter algumas atenções. Por exemplo, sempre ter um lateral no apoio. Porque eu acho que o jogo posicional, o jogo do Guardiola, ele condiciona muito a saída de 3. Você não necessariamente precisa ter a saída de 3. Mas você precisa ter um entendimento que quando um lateral avança, outro fica. Aí o volante faz a cobertura do lateral. O meia faz a cobertura do lateral que está avançando. Porque esse lateral ele precisa avançar com segurança. E lembrando que a gente tem laterais que podem ser muito influentes no jogo. Como o Fernando e como o Godoy. Eu acho que você tem que sempre ficar atento para não deixar esse espaço vazio. E esse espaço ser uma vulnerabilidade do Atlético. Eu acho que, por exemplo, você tem uma faixa central mais protegida, né? Já que você tem 2 zagueiros, 2 volantes, 2 meias, 2 atacantes nessa zona. Mas eu acho que a lateral ela só tem um jogador, né? Então, assim, vai muito do seu meia também entender o time. De fechar o corredor central, por exemplo. O Cristian ajudar pela direita, usar pele, ajudar pela esquerda. Em algum momento eles mais abertos. Em alguns momentos eles mais fechados. Na frente, acho que esses jogadores são muito responsáveis por pressão. Eu gosto muito dessa combinação de um jogador de mais aceleração com um centroavante mais fixo, né? Foi assim, na Copa de 94, Bebeto sendo esse cara de mais movimentação. Em 98 também, em 94 você tinha o Romário mais centralizado em 98, o Ronaldo. E o meio campo acho que é o setor principal, cara. Porque acho que é o setor que conecta os setores. É o setor que bota os laterais para jogar. É o setor que protege o avanço dos laterais. É o setor que vai controlar também quando você precisar ter mais a bola. Acho um esquema muito legal para um time que busca ter um jogo mais ofensivo. Acho um esquema muito legal para um time que quer ser protagonista. Porque você, naturalmente, vai ter muitos jogadores próximos. Olha essa faixa central como Fernandinho, Eric, Christian, Canobius, a pele. E o próprio Madson ali pelo lado direito, eles estão muito próximos. Eles estão, assim, criando sempre linhas de passe. Então isso facilita. Primeiro você ter a bola e, a partir do momento que você ter a bola, pressionar o mais rápido possível para gerar esse volume ofensivo. Acho importante a movimentação dos jogadores. Como eu falei, nenhum esquema é estático. Então, nesse jogo mesmo contra o Londrina, você teve uma movimentação do Christian chegando no lado direito, cruzando para o gol do Mastriani. Você teve a movimentação do Mastriani a todo momento abrindo espaço. Então, assim, é mostrar que esses jogadores, eles não precisam ficar engessados. Que eles tenham essa liberdade para jogar o tempo inteiro. Que eles tenham essa liberdade para fazer o jogo deles. Até para a gente ter um quarteto ofensivo ali um pouco mais imprevisível. Até para a gente ter um quarteto ofensivo ali de boas dinâmicas, sabe? Eu acho que o Camisa 10, a todo momento, tem que estar participando do jogo. Não necessariamente mais perto da área, mas em alguns momentos buscando essa bola nos pés dos volantes. Vendo esse jogo mais de frente, acho que esse movimento, a pele faz muito bem. Acho que os laterais, repito aqui, são peças fundamentais. Se os laterais não estiverem dando suporte, o Atlético vai sempre atacar com inferioridade numérica. Sempre, sempre, sempre. Então, assim, repito, pode ser um de cada vez? Pode ser um de cada vez. Mas na zona que está a bola, a gente precisa ter sempre um lateral ali. Algo que a gente pecou muito contra a equipe do Operário. A gente atacava com menos gente ali pelo lado esquerdo, então acabava sendo muito mais fácil de marcar. E acho que defensivamente é um esquema legal, porque você tem duas linhas de quadro, dois jogadores à frente. Provavelmente o Kuka deve manter esse esquema de marcação individual. Acho que acaba facilitando muito para os jogadores. Acho que é um esquema que deixa mais ou menos todo mundo ali no lugar. Acho que é mais agradável para eles, é mais fácil para eles. E quanto for mais fácil para os jogadores, melhor. Então, assim, acho que a gente saiu de um esquema muito distante do futebol brasileiro com o Osório. Para um esquema que a gente está muito acostumado de ver, né? Para um esquema que a gente está muito, assim, pronto para jogar. Acho que os jogadores se sentem mais confortáveis, o modelo é mais simples. E, assim, repito, é um esquema que pouca gente joga na Série A. A gente tem, por exemplo, o 4-1-3-2 do Kudê. A gente tem o 3-4-2-1 do Voivoda. Mas esse esquema mais raiz, esse esquema que faz parte da história recente do futebol brasileiro. E acho que alimenta também um pouco esse espírito brasileiro de estar sempre improvisando, estar sempre se movimentando, estar sempre buscando o jogo. Eu acho que, nesse momento, só o Atlético tem. E eu fico muito feliz. Eu já fui contra esse esquema. Eu acho que a gente perderia amplitude, mas... Eu acho que os mecanismos que o Atlético apresentou, as movimentações que o Atlético acabou apresentando, foi muito legal, assim. Então, acho que é um esquema que abraça... Acho que é um esquema... A característica dos jogadores, né? Potencializa a característica dos jogadores. Acho que o Zappelli tende a se sentir muito confortável. Sempre vai ter um volante atrás dele pra dar essa proteção. Vai ter um lateral em ultrapassagem sempre. O próprio Canob em ultrapassagem sempre. Então, se o jogador que vai gostar... Enfim, os próprios zagueiros, eu acho que vão se sentir mais confortáveis. Acho que o Atlético, ele vai pra um modelo bem alture, assim, sabe? O simples que edifica, o simples que acaba te dando retorno. Repito, o simples que não pode ser simples, né? Eu não gosto desse termo simples, mas no final das contas, acaba sendo simples. Porque se você tem um 4-2-2-2 simples, sem as movimentações, sem os mecanismos, vai ser muito fácil de marcar. Talvez o esquema mais fácil de marcar. E acho que esse é um desafio, tanto pro Kuka quanto pros jogadores. Não virar presa fácil ali do adversário, não virar um time previsível na hora ali de fechar espaço. Valeu, pessoal? Tamo junto. Era isso. Tchau. Tchau.